Bom dia, pessoal! Aff, que desastre! Tá muito cedo ainda. Eu queria dormir um pouquinho mais. Mas eu acho que eu fico ansiosa. Em dias de trabalhos assim, especiais como esse que vai rolar hoje. Hoje eu tenho a gravação do clipe da minha música nova, Baldinho de Gelo. Acabei de fazer um post no Instagram de um baldinho de gelo girando. Os meus fãs estão lá se passando, desesperados. Olá, pessoal! Bora acordar que hoje a noite é longa, viu? E aí, beleza? O que é isso? E esse momento agora, que é tudo que a gente tem A gente coloca em tuas mãos, consagra a ti Muito obrigada por tudo, porque o Senhor é maravilhoso Promoveu esse encontro, promoveu a nossa chegada nesse lugar E eu te peço que coloque todos os seus anjos acampados aqui e agora Fortalecendo a gente, protegendo a gente Fazendo a gente se inspirar, fazendo a gente criar Será uma noite longa, mas será de muita alegria Porque o Senhor escolheu esse dia, o Senhor escolheu essa noite O Senhor escolheu esse momento e essas pessoas aqui Nos afaste de todo o mal, nos ilumine e nos faça brilhar a sua luz Porque a gente sabe que a luz de Messi, a luz das roupas O colorido que tem aqui, nada se compara ao que o Senhor pode fazer Muito obrigada por tudo Que Jesus seja o nosso guia, que tenha amor nesse clipe E o nosso trabalho será lindo, amém Amém Obrigada Bora pessoal, vai ser bom Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto